Salve, salve galera, beleza? Vamos olhar aqui, vamos dar uma olhada na loja, ver se tem alguma coisa nova Não apareceu ali, mas vamos lá, assim mesmo Quem não for inscrito puder se inscrever, se inscreve Deixa o like aí pra ajudar na divulgação Vamos logo aqui no novo que tá aqui, que tem na casa Ah, a barista é foda Ó maneiro, o baistão Um vira dois Da hora, mano 800 de beboço, poderia ser 500 Bora dar uma olhada na raio da loja Tá, aro E a outra, Mara A careta e a azedela Arroboa dois E o corvo Que é A mulher do corvo Com asa e fumacinha Careta A azedela Descompleto Podia tá um descontinho, né? Tumulto O que você acha que é melhor? Qual a nossa você acha que é a melhor? Comenta aí Vocalista Cruz de noturna Só a mulher Não veio o carinho E A viagem Encelada E vamos lá Valeu, é isso Quem puder se inscrever no canal E deixar o like pra ajudar na divulgação Valeu, tamo junto Abraço Abraço